Música Boa tarde meus irmãos, que alegria novamente estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente por todos vocês estarem rezando com nós todos os dias. Não só eu, como Jesus misericordioso também se alegra com tudo isso. E você que nos assiste pelo canal da TV Sul, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Youtube, já peço que você já possa enviar as suas intenções, que você já possa também compartilhar com todos aqueles conhecidos que você traz dentro do seu coração, que você conhece suas amizades, para que nós juntos possamos rezar esse texto da Hora da Misericórdia. E com essa alegria, que eu já dou boa tarde para você, Sebastião. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, povo de Deus, irmãos amados. Que alegria! Mais um dia da Hora da Misericórdia. Marquinhos dizia que a gente fica feliz, mas Jesus fica muito mais como ele colocou, né? Imagina o coração de Jesus, a alegria dele. É saber que você está aí, com a TV ligada, com o teu celular ligado, participando desse momento da misericórdia. São muitas graças. E ele quer derramar mais na tua vida. Por isso, o que é bom, nós temos que divulgar. Divulga a Hora da Misericórdia para as pessoas que você conhece. Eu tenho certeza, será uma bênção na vida de cada pessoa que participar junto conosco. Não por nós, mas por Jesus. Não é verdade? Nós precisamos ter essa bênção todos os dias, não somente na nossa vida, para com os outros, mas com todos aqueles também que já passaram pelas nossas histórias, né, Sebastião? Sim, quantas pessoas. Nesse momento, mais uma vez, Sebastião vai fazer uma leitura do diário de Santa Faustina, vai ler um parágrafo de tudo aquilo que Jesus disse a ela. Sim, Santa Faustina relata no parágrafo 1784. Ela relata assim, Hoje, num diálogo mais prolongado, o Senhor me disse, Como desejo a salvação das almas? Minha caríssima secretária, escreve que desejo derramar a minha misericórdia, a minha divina misericórdia nas almas dos homens e santificá-las, desde que queiram aceitar a minha graça. Os maiores pecadores atingiriam uma grande santidade, desde que tivessem confiança na minha misericórdia. As minhas entranhas estão repletas de misericórdia, que está derramada sobre tudo o que criei. O meu prazer é agir na alma humana e enchê-la da minha misericórdia. Justificá-la, o meu reino está sobre a terra, a minha vida na alma humana. Escreve, minha secretária, que o guia das almas sou diretamente eu. Indiretamente as guio pelo sacerdote e conduzo cada uma à santidade por um caminho somente por mim conhecido. Meus irmãos, você vê aqui também, né Marquinho, que Jesus é expressamente carinhoso quando ele diz, escreve minha secretária. E quando ele diz isso, ele está dizendo assim, que o desejo maior dele é que as almas confiem e que ele derrama as graças sobre essas almas. O maior dos pecadores, aquele, vamos imaginar, né, aquele estuprador, aquele bandido perigoso, se ele voltar para Jesus, Jesus transforma a vida dele. Mas ele quer fazer isso comigo. Ele quer fazer isso com você. Eu não sei como está o teu coração no dia de hoje. Nós não sabemos. Mas você sabe, mais do que você mesmo, Jesus conhece a tua história. E ele diz assim, olha, a minha zentranha está repleta de misericórdia. Imagina o coração de Jesus cheio de graças para serem derramadas, de curas, de milagres. Esse dia, conversando com uma pessoa, ele disse assim, eu estou fazendo um tratamento bastante sério, mas eu sei que está dentro do coração misericordioso de Jesus e eu espero alcançar a graça. Se eu disse para ele, você está certo, confie, continue dentro do coração, continue se entregando, continue colocando a sua vida, todo esse seu tratamento no coração misericordioso de Jesus. E saibam todos vocês, Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama. Minha querida irmã, você que hoje talvez está triste, chateado com algum problema, Jesus ama você. Com muito amor, com muito carinho, ele quer entrar na sua vida. Ele quer fazer de você uma pessoa nova, uma pessoa resgatada, uma pessoa renovada, uma pessoa curada. Acredite na misericórdia do Senhor e confia na misericórdia do Senhor. Vamos ouvir um pouquinho também do livro Rezando com a Misericórdia, que o Marquinhos preparou para que Jesus pudesse continuar falando com cada um de nós. Justamente, se gostamos, Jesus fala. Jesus fala quando nós abrimos o nosso ouvido, quando nós dobramos o nosso coração para que a palavra de Deus, essa semente, ela caia sobre nós e ela dê frutos, né? Como se diz, Jesus olha para este teu filho, para esta tua filha, com o coração duro, diante de tanta dor e tanto sofrimento, de tantas impossibilidades. Meu Senhor e meu Deus, concede o milagre, concede a cura. Quando quantos pecadores endurecidos o rezarem, vão encher suas almas de paz e na hora de sua morte se tornará uma pessoa feliz. Não importa onde aquela pessoa que você ama está prisioneira e endureceu o coração, afastando-se completamente do amor de Deus. A palavra de Deus, ela é clara. Tudo que pedires com fé, eu vos concederei. Por isso, Jesus diz, quando pecadores endurecidos o rezarem, vão encher suas almas de paz e na hora de sua morte serão felizes. É questão de sabedoria. Faça na sua casa, nos ambientes onde essas pessoas que você a ama estão endurecidas, prisioneiras, tíbias, que a misericórdia e a estampa da misericórdia estejam diante dos seus olhos e elas serão transformadas. Sebastião, olha que interessante, quando Jesus diz essa palavra Santa Faltina nesse momento, meus irmãos, quando nós não perdoamos, quando nós vivemos magoados, quando nós vivemos com ressentimentos que nos levam a essa morte, geralmente essa morte é lá na alma. Nós impedimos essa graça de Deus, de Deus nos visitar, de Deus derramar essa graça na nossa vida, porque nós estamos verdadeiramente mortos dentro da alma, Sebastião. Quantas pessoas hoje não conseguem, é como se diz, Jesus dizia, é mais fácil se amar o seu amigo do que o seu inimigo. Meu irmão, tenta olhar para a sua história, quem você precisa visitar hoje, quem você precisa perdoar hoje, para que Deus possa derramar a graça na tua vida que você tanto espera. como dizia nas visitas que Jesus visitava Santa Faustina, nós precisamos ser essa santa, essa mulher, essa intercessora que muitas vezes vivenciou o que dentro daquele convento? Vivenciou situações de humilhação, vivenciou situações onde ela era perturbada, mas ela entendia que tudo isso era para que ela vivesse o amor de Deus. Jesus viveu esse amor por nós sem reclamar de nada, Sebastião. Ele não reclamava de nada, mas ele vivia por amor a cada um de nós. Por isso, meu irmão, eu peço a você, coloque a mão no seu coração e peça a Deus para que Deus visite o teu coração, visite os teus pensamentos, visite a tua história nesta tarde de hoje, para que Jesus possa fazer o melhor. E tenha certeza que você colocando as suas intenções hoje e Jesus vai agir imediatamente. Com certeza, Marquinhos, pensando e acreditando nesse poder da misericórdia, nós queremos rezar, colocar na intenção da ordenação episcopal do Monsenhor José Amílto, que acontecerá neste sábado, às nove horas da manhã, lá na Catedral. Você pode participar em um convidado especial. Uma pessoa está colocando aqui por um processo na justiça. Oração por Salete Alice de Rezende, a irmã da Cristina, nós estamos rezando por ela. Oração por Liliane, que está em tratamento do câncer de mama. Deusa Braga, Maria pede, Maria José pede oração para sua filha Verônica com depressão. Maria José pede oração para Edson, com problema no trabalho. Oração pela libertação de uma jovem e oração por Cristiano com depressão. A Neuza Braga está colocando aqui e também ela diz gratidão por uma graça alcançada. Glória a Deus. Rezamos também por toda a nossa igreja. Você tem alguns pedidos hoje? Hoje o meu pedido maior, Sebastião, é pelas famílias. Tantas famílias se desestruturando, tantas famílias praticamente se autodestruindo por tantas situações que tem vivenciado no dia a dia, tantas situações que eles estão vivenciando na sua história. Que Jesus hoje, ele possa jorrar essa água, esse sangue sobre todas as famílias. Essa é a minha intenção particular que eu peço a Deus hoje, Sebastião. Glória a Deus. Eu convido você então a pegar o seu terço agora, que chegou o momento. nós vamos colocar como o Marquinhos disse por todas as famílias, as nossas famílias que também precisam de muita oração. Quero colocar por você que é fiel à hora da misericórdia, você que tem aí todos os dias orado, colocado as suas orações também na intenção das pessoas que nós falamos aqui. Vamos rezar por você. Rezar pela família Zayate, pelos nossos irmãos aqui da TV Sul. Pegue o seu terço e vamos rezar o terço da Divina Misericórdia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre ponços pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Mas, nesse quinto e último mistério, quero colocar aqui todos vocês que nos acompanham. Nós estamos com um probleminha também na transmissão pelo Facebook, também pelo YouTube. Mas que esse texto possa vencer tudo aquilo que nos impede de levar esse texto da hora da misericórdia até você. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Que bom, que bom rezar mais um dia nessa hora da misericórdia, né Sebastião? Como se diz, Deus cada dia mais derrama bênção sobre nós, sobre todos aqui que trabalham aqui na TV Sul. Só nós sabemos, né Sebastião? Isso. Quanto é difícil às vezes poder, como se diz, correr para poder estar aqui, para poder vivenciar isso que Deus tem colocado como missão na nossa vida. Mas é uma alegria muito grande, né? Porque nós vemos as graças, as bênçãos sendo derramadas. Hoje mesmo ficamos sabendo de uma notícia que uma pessoa fazia tanto tempo que não via a sua mãe e hoje ela conseguiu. Conseguiu. Rezamos por essa família. Rezamos por todas, todas as famílias que hoje necessitam de uma graça, de uma bênção. Por uma irmã nossa que está fazendo o tratamento do câncer. Por todas as pessoas, aquelas mais desvalidas. Esses dias, né? Quanta gripe forte, rinite alérgica. A gente fica pensando nos irmãozinhos na rua. Rezamos por eles, para que eles possam aceitar ajuda. Porque muitos não aceitam. Mas que eles possam amolecer o coração e aceitar a ajuda das pessoas que podem ajudar. E tem muita gente aí para ajudar, não é verdade? Com certeza. E tenha certeza, né Sebastião, que tudo isso é gratificante. Sim. Porque Deus vai agindo. Deus vai fazendo tantos milagres, tantos prodígios. Por tantas situações que nós vivenciamos todos os dias, né? Todas as intenções que você coloca, meu irmão. Tudo aquilo que você traz nessa hora da misericórdia. Que você, nesse momento, reza conosco. Nessa tua fé. Você tenha certeza. Que Deus tem agido. Ainda vai agir muito mais daquilo que nós menos imaginamos, né Sebastião? Porque Deus é o Deus do milagre. O Deus do impossível. Esse é o nosso Deus. E falando nisso, qual é o seu impossível no dia de hoje? Coloca para Jesus. Coloca para Ele. Ele é o Deus do impossível. Nada, nada é maior do que Deus. Nem o pecado, nem a maldição dos homens, nem a maldade dos homens. Nada. Mas Deus é maior. Rezamos pelo nosso Brasil, pela nossa igreja. Rezamos pelos nossos padres, pelas comunidades. Rezemos por todas as pessoas que hoje realmente precisam da graça de Deus. É, e quantos milagres o povo tem clamado. Tem. E mais uma vez, vamos voltar para o Jesus misericordioso aqui. Esse belíssimo quadro, né? Que Ele revelou para Santa Faustina, que seria a última tábua da salvação. Isto é, último recurso. Então, se você quer ir para o céu, confia na misericórdia. Aqui estão os raios brancos e os raios vermelhos, que nos lava, nos cura e nos santifica. Que Jesus tenha misericórdia do nosso povo, das pessoas que precisam. Nós te pedimos, Senhor, olhai com a sua misericórdia para os desempregados, para os jovens perdidos no mundo da droga. Olhai, Jesus. Olhai para aqueles que hoje estão precisando de um remédio, precisando de um tratamento e não estão conseguindo. Olhai com a sua infinita bondade e misericórdia. E colocamos aqui aqueles que estão esperando uma cirurgia, esperando um exame, todas essas pessoas. E os ouvintes da TV Sul, a TV Sul em si, colocamos tudo aqui agora, embaixo da misericórdia de Jesus. Que o Senhor tenha realmente misericórdia do teu povo que sofre. Concedemos essa graça. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sebastião, lembrando que amanhã é dia de adoração. Adoração ao Santíssimo. É, amanhã Jesus está lá na igreja, esperando a tua visita. Jesus está te aguardando lá amanhã, para que você possa olhar para Ele, e Ele ouvir, Jesus quer ouvir tudo aquilo que você tem no seu coração. Porque Jesus quer alcançar você, quer derramar graça sobre você. Jesus está ali, da mesma forma que Santa Faustina abriu os seus ouvidos, no seu coração, para poder se tornar essa grande secretária dEle. Então Jesus também quer ouvir você amanhã. E lembrando também, Marquinho, que todo mês a igreja tem uma intenção, e este mês é o mês do Santíssimo Sangue de Jesus. Que você possa invocar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu faço isso todo dia na minha casa. Invoca o precioso sangue dEle, o poder do sangue de Jesus sobre a minha filha, sobre a minha esposa, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho. Todo dia eu faço isso. Convido você também a fazer, para que seja um lavado de tudo aquilo que é mal, que possa atingir a nossa casa, a nossa família, para que a nossa casa seja cercada com o sangue de Jesus, e nenhum mal poderá entrar para fazer algum dano na nossa família. Verdade, Sebastião, olha para você ver, né? Hoje eu ouvia de uma amiga lá da comunidade, que ela falava em São José. São José, nós precisamos ser homens de casa, você que nos acompanha. Você deve ser o espelho, você deve ser o São José da sua casa. Deus te deu essa autoridade para que você possa rezar pela tua família. Da mesma forma que São José cuidou da família dele, cuidou de Maria, cuidou de Jesus, você tem esse dom que Deus te deu para que você possa cuidar da sua família. Misericórdia, você é esse São José. Amém! Chegamos mais um final do programa Hora da Misericórdia, com você e para você. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pelas suas orações. Muito obrigado, Marquinhos. Obrigado, Sebastião. Muito obrigado ao pessoal aqui da TV, que Deus abençoa, cada um deles que estão ali trabalhando bastante. E até amanhã, se Deus quiser. Se Deus assim nos permitir. Nós estivemos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Aquele abraço para você, meu irmão, minha irmã. Até amanhã, se Deus quiser. Deus seja louvado e inimigo correntado. Deus abençoe. Viva Deus! Viva! Aquele abraço para você, meu irmão, minha irmã.